É uma salvação, né? Se não fosse a vacina, é meio delicioso. Eu tô feliz, porque é uma coisa que vai salvar, não é pra salvar as pessoas, né? Saúde é esperança, as pessoas tendo saúde, elas têm esperança de vida. E viver é bom, e viver é alegria, né? A vacina é muito importante.